É um indigo mesmo, é um indigo mesmo irmão, é um indigo, tá fazendo som de alce Eu vou correr agora, pra onde eu não sei Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lusca trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje a gente vai tá jogando um jogo de terror indie Eu tô mexendo na luz E no vídeo de hoje a gente vai tá jogando um jogo de terror indie que eu achei na ITO Que se chama The Lancaster League O Brian State Park Ele é uma série de jogos, eles tem dois jogos E vai contar histórias estranhas, histórias bizarras De encontros com criptídeos, com alternativos, com vários bichos estranhos Que a gente vê aí nas creepypastas da internet Mas antes de eu jogar esse jogo eu quero pedir pra vocês deixarem um like aí embaixo Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal Porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui E confira lá no meu YouTube Shorts também Porque tem vários clipes engraçados e divertidos pra vocês assistirem também A seguinte fita é uma de várias outras que foram recuperadas pela FBI Uma interna da FBI chamada Valerie Valerie Bardot Ela tá saindo sem nenhum traço e ela do nada sumiu No final Ui rapaz Parece que ela fez algum tipo de trapaça Valerie Bardot Beleza Valerie Valerie sumiu e essas fitas vão continuar vazando Nós vamos dar uma chance pra que alguma coisa... Beleza então Aparentemente Valerie meteu o vazar e pegou um monte de coisa Sumiu do trabalho E eles tão vazando algumas fitas até a Valerie aparecer de novo Ele era inabitável por Dakota e Ogibre Por tribo de Dakota e Ogibre E agora ele é terra de campistas e escaladores O parque é alguma coisa Ele fala que tem alguns ataques de animais e é normal E foi aí que aconteceu o sumiço Em agosto de 25 de agosto de 88 Bradley Kaufman Um cara de 59 anos Visitou o parque desacompanhado E o... Acompanh... Blá 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 Impossível de enxergar alguma coisa Ok Vamos lá Tamo no meio do mato Coisa de boa aqui Tem alguma coisa aqui dizendo que Eu não consigo ler isso aqui não Eu sou muito cego, viu? Pra ler isso aqui, mano O sujeito ocasionalmente apertou zoom em certos objetos Ah, tá me fazendo um tutorial Agora eu entendi, meu cara, amigo Poxa, que maneira criativa de fazer um tutorial Tem como correr aqui ou não? É, porque você tá no mato, né, irmão? Pra aparecer... Ele foi pra direita E foi pro bathroom Tá, então Ele foi pra direita Right é direita, né, mano? Se o meu CCA tiver correto Right é direita Eu tô vendo alguma coisa aqui se mexer, mano Isso aqui é um mato É porque tá complicado Vocês estão ligados Que eu sou meu Porque eu tenho um atigmatismo E a câmera do jogo Já tá meio que em VHS Um pouco estranha, tá ligado? Então pra ter alguns satanais Aqui no meio do mato É daqui pra ali É num estalar de dedos Vocês sabem como é que funciona O negócio desse aí, né? É, do nada Tem um Scooby-Doo ali E vamos entrar aqui Porque não tem como entrar Porque eu bati a cabeça na parede Talvez minha cabeça seja muito grande E não consiga passar por ali Mas eu vou entrar aqui Pra ver o que tem aqui, tá? Também eu não consigo ver nada Imagina eu virar Se tivesse um boom ali, mano Um demônio Seja lá o que for Eu não ia aguentar Como eu estava continuando A falar alguma coisa pra vocês Quando subitamente O alarme do carro Me assustou Pô, mas doeu Meu coração doeu Eu acho que eu perdi Parte de mim Nesse susto agora, tá ligado? Porque não é possível Não faz o mínimo sentido Aquele carro Carabadagas É... Como é o nome, mano? Despertar, não Alarme Vocês entenderam? O alarme do carro disparar Não faz sentido Porque o alarme do carro Tem que disparar, cara Não tem ninguém na floresta Porque o alarme do carro Tá, entramos no banheiro Contanto que eu não caia na backrooms Eu tô tranquilo, tá ligado, mano? Tem alguém aqui? Alô? O que é isso aqui, irmão? O que? Isso aqui é uma sauna? Não, eu simplesmente vi o Slenderman ali dentro Tá ligado, irmão? Pô, mas aqui tem o Pulp Killer Aqui tem o Barroso Aqui tem o Unholiness Tá ligado? Inclusive, essa reflexão reflete em victórios invisíveis Ah, não São os daqui Entendi É porque a física óptica do banheiro é um pouco diferente Eu vou entrar aqui, mano Alô? Alô? É pra eu vir aqui mesmo? Olha, era pra eu vir aqui mesmo Eu ia tomar um banho, uma sauna Aqui, ó O cara parou de filmar E tomou um banho Foi dez minutos, mais ou menos E depois de dez minutos Eu me encontro na total escuridão Pô, mas eu tomei banho Tinha trinta e cinco pessoas no banheiro Aqui tá tudo fechado Porque tá apagado aqui Ah, beleza Tá tudo fechado Pô, irmão Mas eu vou falar a verdade pra vocês Se fosse eu, Lucas Que tivesse tomando banho Chegasse um brother de câmera Gravando e fazendo esse barulho De zoom aqui Filho, eu vou falar a truco a você Eu já ia Eu já ia falar Qual é, irmão? Tá gravando eu tomar banho? Tá achando que você é engraçadinho? Tá ligado? Ia ser bem simples Ele, não, não Desculpe, eu desculpe Nada Pegava a câmera Eu tô brincando Agora a gente Rapaz O pior é que eu tô vendo coisa Se mexendo na floresta Porque a textura desse jogo É muito louca, mano É, tem que ficar prestando atenção Agora, né, Lucas Fazer o quê? Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir Acho que eu tenho que voltar pra casa, mano É, acho que eu vou ter que voltar pra casa Não, voltar pra onde eu tava acampando É Se, ó Se esse carro despertar de novo Despertar não O alarme do carro ativar, irmão Eu tô avisando Eu tô avisando logo pra vocês Que não vai dar o que preste, tá ligado, mano? E o que que é aquilo ali na meio da flor? Tá vendo? Não dá pra enxergar nada Se vocês enxergaram alguma coisa Vocês comentam aí embaixo, tá ligado? Porque Aí, ó Não sei que bicho é esse Antílope, talvez Antílope Boa Que bicho faz esse barulho aí, irmão? É, agora eu fiquei curioso, mano Agora eu não gostei também Eu tô falando muito agora Porque eu tô começando a ficar um pouco nervoso, tá ligado? Acho que foi Resultado daquele susto maldito Do alarme do carro Pra onde é que é meu acampamento, meu Deus? É aqui Deve ser Aí, eu cheguei no acampamento Oxi! Olha, tem um brother aqui, irmão Ó, parou a filmagem Quando ele voltou Um cara estranho Estava lá perto do acampamento dele A tenda dele Blá, blá, blá Falou que ele era um cara branco A pessoa que estava lá Não é Não foi reconhecida ainda, mano E ela foi perseguida É, o maior pulo de todos os tempos aconteceu Quando a câmera ficou desligada Durante uma, duas horas É, a gravação volta Depois que ele está a meio que dois quilômetros Duas milhas do local, né? Ele foi, ele foi Dar uma andada no meio do mato De noite, né? De boa Tudo bem Incrível Meia, madrugada, velho Sexta-feira à noite Tanta coisa pra fazer nos Estados Unidos Dormir Festa do pijama Halloween Essas coisas aí, não O cara falou Não, vou Eu vou andar no meio do mato Da antiga reserva indígena de Wapiti Tá ligado? Do Red Dead E vou É isso aí que vai acontecer E você que lute Porque eu sou American E eu consigo American Toda hora Entendeu, mano? Incrível isso Eu nunca vi Gatão seguro American Um gatão seguro como esse, mano Ainda bem que eu não vi nada assim Nas árvores Olhando assim de canto Mas também se tivesse Eu acho que eu não ia enxergar nada Tá ligado? Isso claramente é uma vaca, irmão E a notificação do meu celular Aqui no fundo Mas eu ouvi uma vaca Uma vaca não Pode ser um alce Alce faz esse somzinho também Aí, tá vendo que eu falo Que eu consigo Identificar os animais Da fauna e da flora Que vocês não sabem Mas eu sou um astro geográfico Eu falei que eu era um astro geográfico Cara Já me chamaram duas vezes E eu recusei Pra participar daquele Documentário do Animal Planet Tá ligado? Onde eu narro Tipo assim Olha, aqui do lado Tem um jacaré Ele passa um ano Com fome Esperando sua presa Voltar até Beber água Tá bom então Quando os alces Resolvem ir até A reserva de um apete Beber água Os jacarés se preparam Pois eles ficam um ano inteiro Economizando energias Para atacar É, deu uma travada aqui Mas depois desses dois sustos Um alarme e um alce O que é que vai me assustar mais? Só se for o próprio Satanás da floresta Eu tô falando sério Se não for isso aí, brother Sinto muito Olha, o cara demorou Duas horas Ô, irmão Deixa eu falar um negócio Pra vocês O cara demorou Duas horas de caminhada Pra chegar num rio de noite Ele não tá Não tá muito bem Da cabeça, não Aí, ó Isso aí é um alce Morrendo Tá vendo que eu Não sei Pode confiar em mim O alce morreu Alguma coisa aconteceu Mas eu vou ter que fazer o quê? Eu já tô no meio da floresta mesmo Eu sou American Então vou ter que continuar Andando aqui até Sei lá Talvez um indigo Pular Pum E correr atrás de mim Tá ligado, mano? Mas de resto Eu tô tranquilo Pode aparecer um É, um da montanha Um gambá Um porco espinho Um bicho preguiça O Huggy Wuggy Do Poppy Playtime Aqui na frente Também tô de boa, mano Tá ligado? Pode aparecer o alternativo Do Alternate Watch Eu tô nem aí Eu só tô andando No meio da flora Olha que vagalume Nunca mais vi um vagalume, mano E os vagalumes Não são amarelos, não Aqui Os daqui são verdes Qual é a cor dos vagalumes Começa a perseguir Começa a perseguir Mamei Ah Quatro minutos depois Eu sou perseguido Por seja lá o que for E agora eu vou ter que correr Não é? Pra onde é que eu tenho que correr Irmão Eu saí Eu não sei Eu não sei onde eu tô Tô no meio do mato Irmão Ele tá atrás de mim Shift pra correr mesmo Irmão Porque não tem Rau-rau, não Você tá maluco Não 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 Ah, eu tô dizendo pra vocês O que que acontece Ah, vai ficar fazendo corridinha No meio do mato Hum E ele é um indigo É um indigo mesmo, irmão Essa porra é um indigo mesmo É um indigo mesmo, irmão É um indigo Tá fazendo som de alce Eu vou correr agora Pra onde? Eu não sei Oh! Oh, no, 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 no Então, é porque eu tô sem cardio para explicar. Mas aparentemente, chat, o que aconteceu foi o seguinte, o cara foi dar uma andada na floresta, falando assim, não, tá de boa, tô na floresta indígena mesmo, o que que pode acontecer de ruim comigo? Aí ele andou lá, o indigo apareceu e falou, vou matar você, só que o indigo não tava nem com fome, porque vocês viram que ele fez isso aqui, ó, pã! E foi embora, tá ligado? O cara foi capturado, foi a entidade S0012, é a entidade, e isso aqui é um indigo mesmo, não tem como, e o caso marca o primeiro de muitos outros casos que aconteceram, nome o indigo S0012, o risco dele é severo e a Contability, Contability, sei lá que negócio é esse aí, O indigo são criaturas que são nativo-americanas, de tribos nativo-americanas, e eles são seres sobrenaturais que moram nas florestas, tá ligado? E são muito perigosos, então eu acho que foi o fim dessa primeira fita aqui, né galera? Tá mostrando nas regiões onde aparentemente tem o indigo nos Estados Unidos, né? Então se vocês forem pros Estados Unidos, tenham cuidado, porque pode ter um indigo perseguindo vocês, né? Não só nos Estados Unidos, mas mais pros Estados Unidos e Canadá, né? Mas é isso aí, meu irmão. E aqui é importante manter todas essas fitas operacionais em seguranças e manter o público não informado. Então o que a gente tá fazendo aqui é uma violação do FBI, tá ligado? Infelizmente vai ser isso aí, porque eu vazei isso aqui agora no meu canal. Mas a história não termina aqui. E se vocês quiserem ver a continuação dessas histórias, não se esqueçam de deixar o like. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu poste logo a parte 2 desse vídeo, o segundo jogo desse vídeo, não se esqueçam, peçam aí nos comentários Lancaster League. E deixem os famigerados likes aí, que eu vou trazer a parte 2 pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou.